E voltamos com mais Total War Troy. Bom, vamos lá. Eu disse que faria esse cerco aqui, não disse? Tem um pessoal de prontidão aqui desse lado aqui. Nossa, olha quantos inimigos tem aqui, cara. Tem um ciclope aqui no meio, ó. Esperando pra poder destruir a gente. Tá todo mundo aqui do lado, os monstros. Eu vou... Primeiro começar o ataque pelo outro lado, depois eu ataco por aqui. Acredito que por aqui vai ser mais fácil do que pelo outro lado. Vou dizer, maluco. Olha isso aqui. Centauro, ciclope. Só bicho ignorante. Eu acho que é melhor vir por aqui. Vamos ficar com cautela aqui? Fazer um grupo aqui com esses caras aqui. Ir devagar ali pra frente, né? Enquanto a gente vê o outro lado... Eu acho que eles não vão se mexer, não. Caramba, doido. Agora, eu achei que esses caras fossem se mexer. Arqueiro, azagueiro pesado. Esses caras vão dar um dano pesado na gente. Um arqueiro também, torre também. Eu não tenho nenhuma unidade voadora aqui. Vamos mover os arqueiros pra cá. Pra acertar aqueles centauros ali. Talvez seja uma estratégia boa. Vamos lá. Carruagem não vai fazer estrago nenhum aqui. Eu acho que eu vou ficar esperando aqui. Eles não tão lutando com a gente. Eles não tão fazendo nada. Então eu vou ficar esperando aqui. Vou manter esses caras aqui parados. Não quer lutar com a gente? Tá tudo bem. Vamos lá. Enquanto isso, nossos arqueiros vão vir aqui. E eu vou mirar nesses centauros caçadores aqui. Acho que eu vou vincar pra baixo. Isso aqui vai funcionar. Esses caras têm um escudo bom. Tem defesa e tudo. Não sei se eles vão aguentar. Eita, maluco. Ah lá, o cara tomou uma pedrada na cabeça. E tanca. E continua. Beleza, aqui tá tudo bem. Vamos lá. Eu já tô atirando nos centauros. Eu ainda não tô atirando. Eu vou mandar os meus azagareiros aqui. Agora a gente meio que tá atirando aqui. Mas os centauros já tão correndo. Tão morrendo, mas já tão correndo já. Vamos lá. Se aproxima, Menon. Eita, caram uma onda na gente, mano. Vamos jogar uma cura aqui. Mataram bastante Medjay nessa onda aqui. Joga uma cura aqui com o feiticeiro. Joga uma cura ali, maluco. Pronto. Joga uma cura aqui. Vai quebrar. Eita, que deu uma travada, maluco. Olha isso. O que que dá essa travada, hein? Um dia eu vou descobrir o que que dá essa travada nojenta. Ahn. Não sei se eu vou conseguir acertar todo mundo. Tentar acertar os centauros que estão lá dentro. Ahn. Vamos lá. Vamos cair na porrada. Vamos lá. Buffa aqui todo mundo. Chama esse maluco pra duelar aqui. Pronto. Menon vai matar esse cara aqui. Menon vai acabar com esse maluco aqui. Meus arqueiros tão acertando os espadachinhos aqui em cima. Tá morrendo geral aqui. Cadê a minha carruagem? Vou botar pra vir aqui dentro. Os medias. Matamos o herói inimigo. Vamos vir aqui com o Menon. Vamos vir aqui em cima. A gente tá matando todo mundo, cara. Olha isso. Ô, 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 arqueiro. Você tá maluco, arqueiro? É meio doidinho. Vamos vir pra cá, pra gente pegar os malucos aqui. Sobe aqui, Menon. Pelo amor de Deus. Vamos lá, carruagem. Chariots. Vamos tacar veneno bem aqui. Pra pegar todo mundo com veneno aqui. Boa. O veneno só pegou em mim, porque eu sou... Eu sou resistente a veneno, então não tem problema. O Menon tá matando esses caras aqui. Buffa esse Mediai aqui. Vamos matar esse cara aqui, mano. Esses caras são muito ignorantes. Vamos vir aqui. Enquanto esses caras descem aqui. Beleza. O nosso carinha do veneno aqui fez um baita de um estrago. Carruagens, continuem correndo pra cá, carruagens. Olha lá, os caras não tanca a cara. O maluco tem um ciclope aqui. O ciclope é muito ignorante, cara. As carruagens estão conseguindo passar aqui. Estão atropelando os carinhas aqui. Vamos pra cá, pra baixo. Carruagem é um negócio muito forte, né? Olha isso. Beleza, parece que a gente saiu aqui. Nossos agaeiros conseguiram matar os caras aqui. Eu vou botar eles aqui em cima. Enquanto o Menon e todo mundo vem pra cá. Caramba, que dificuldade de atropelar aqui. Esses guerreiros de clava são fracos, mas é difícil passar por eles. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui pra gente quebrar ali aquele portão ali. Quebrar ali o portão dos caras e passar ali. Vamos vir aqui com o Menon e com o restante. Vamos botar nossos arqueiros aqui dentro. Enquanto a gente se move pra cá com o rei da Etiópia. Vem pra cá, pra cima. A carruagem tá presa ainda. Caramba, o Ciclope tá usando... Olha esse aqui, cara. Olha o dano que a gente toma, Ciclope. Jean Grey. Vamos correr com a carruagem que a gente tá perdendo ela aqui. Uma carruagem já saiu já. Eu larguei ela ali pra distração, a carruagem. A gente vai perder uma carruagem, provavelmente. Eu tô vendo isso. Vamos ver se a gente consegue sair da cidade com a carruagem. Eu acho que dá pra sair. Dá pra sair. Não é perda total, não. Caramba, cara. Carruagem parou no caminho. Vem pra cá, carruagem. Aqui os caras tão tacando. Olha isso aqui, mano. A vantagem. It's over, Anakin. I've got the higher ground. GG. Boa. Fizemos a carruagem voltar aqui. Esses caras não sabem se ataca a gente... Ou se eles vão embora. Vai tudo tomar lança nas costas aqui. Aqui a gente tá chegando. Eu tô fazendo essa batalha safe, sossegado. Pra gente não ter dificuldade... Com a batalha e perder soldado, né? Vem você e você pra cá. E vem você e você pra cá. Carruagem. Ô, carruagem. Ô, chariote. Vou vir aqui e capturar o centro da cidade. Dos inimigos. É o jeito. Desse jeito eu não perco ela. Vou sair daqui pra não tomar tiro de lança. Olha isso, cara. A milícia lutando até a morte aqui. Loucura desse maluco aqui, né? Vamos vir aqui. Se posiciona aqui. Olha os caras dando a volta aqui com medo. Vamos vir aqui com o cérebro. Dá pra sumonar a Ciclope aqui em cima? Ah, dá pra sumonar a bicha aqui atrás do portão, ó. Vamos sumonar aqui dentro. Aqui dentro agora mais um bicho. Pronto, vamos vir aqui dentro agora. O jogo falou que eu perdi meu Ciclope. Na verdade, eu ganhei a batalha aqui, né? Eu ganhei a entrada aqui. Por enquanto, não tem ninguém vindo pra cima de mim, não. Tô tranquilo. Cadê a chariote? Chegou aqui? Melhor sair. Vai morrer se ficar aqui. Se ficar aqui, vai morrer pro centauros. Droga. Vim pra cá também não é uma boa ideia, né? Tem uma série de lugares que a gente deveria vir. Ahn, deixa eu vir aqui com esses caras aqui. Menon vem junto. Tem vocês também. Vem o maluco dos venenos. Esse cara aqui. Zaga. Ei, perdi uma unidade? Ah, perdi aquelas unidades de briga, né? Deixa eu recuar aqui pra não me ferrar. Os gigantes tão matando quem aqui? Mano, os gigantes não sobem. Ah, gigante. Agora que eu me liguei, gigante não sobe escada, né? Complicado, né? Vamos ficar bem aqui embaixo com a carruagem. Esse cerco é sempre o pior que tem. Essas cidades grandes. Elas são sempre horríveis de tomar. Tamo ganhando, mas a batalha não é das melhores. Não é das mais prazerosas, sabe? Lanceiros Fitcha. Demora pra matar, hein? Beleza, aqui já era. Aqui botão pra correr. Aqui é nosso. Vamos vir aqui. Arqueiros. Vamos vir direto pra cá. Estão fugindo da gente, né? Deixa eu provocar essa unidade aqui pra me atacar. Não vou deixar fugir, não. Pronto. Os Mediai vão arregaçar eles aqui. Eles tão ofegantes. Eles não têm condições de lutar mais. Acaba com tudo aqui. Acaba com tudo aqui. Manda o gigante ali pra lutar. Vai, Cerbero. Taca o gigante aqui, Cerbero. Ai, que demora. Meu Deus, cara. Por que você tá andando tanto, Cerbero? Eu só quero que essa batalha acabe logo. Acho que eu vou ter que subir aqui. Não tem escolha. Tem ciclope aqui. Tem um monte de inimigo aqui que eu vou ter que matar. Será que eu consigo matar esses caras aqui com a carruagem? Vamos ver. Vamos ver se essa carruagem aqui com duas unidades só é capaz de matar esses espadachins leves. Oh, não é que matou? Não é que matou todo mundo? Vamos lá, guerreiro de clava renomado. Matou também, cara. Os guerreiros de clava são mais fortes, mas matou todo mundo também. Ah, batalha. GG, mano. Vencemos. Caramba, os monstros de um lado e os humanos do outro, arregaçando. Aê. Os medjai mataram bastante, hein? Os espadachins também estão de parabéns, maluco. Que isso? Vou ter que trocar os arqueiros etíopes, mas eles também mandaram bem. A cidade é nossa, né? Vem agrupar? Eu apanhei bastante. Vamos pegar isso aqui. Aê, culto com Apolo subiu. Beleza. Bom, bom. Eu preciso descer agora, né? Nós precisamos destruir. Oh, o Cerberopou de nível. Vamos lá. Concede destinado a sofrer. Isso faz com que os espíritos apõem no lugar. Almas obtidas a coletar arma. Reativação. Olha. Vamos pegar o coletar alma. Porque aí eu posso usar o Cerbero pra pegar a alma dos mortos durante a batalha. Quer dizer, ou antes da batalha, né? Olha isso aqui. Corredores de lança. Esses caras são fortes. Esses caras são bem ignorantes. Arqueiro de Ua... Ua-Wat. Deixa eu ver como é... Quanto tempo falta pra... Só daqui a quatro turnos eu vou poder recrutar pessoas do... Servos do Faraó de novo. Vou ter que esperar bastante tempo. O negócio agora é liberar a Susa... Pra gente poder ter os guerreiros Shirdana. É a única coisa que a gente pode fazer aqui. Que vai melhorar a nossa qualidade de vida. Aqui embaixo, eu recrutei o Orion. Que é essa unidade mitológica que tem o poder de assassinar um herói. Eu vou usar no Ajax. Que é o cara da facção inimiga. Mas eu vou tentar também usar o meu ferreiro. O artesão divino pra poder destruir a moral dos outros. Tipo esse exército aqui, esse exército aqui. Eu acho que eles vão me atacar com tudo. Eu ganho os três. Mas vamos lá. Preste de Ares atendida. A gente ganhou uma habilidade nova. Deixa eu vir aqui com o meu ferreiro divino. Os exércitos desapareceram do inimigo aqui. E um aliado nosso colonizou o Megara. Legal. Veldanix. Olha. Mais munição quando o herói ataca à noite. Olha. Olha. Vamos pegar isso aqui. Agora que a gente pode atacar à noite, o negócio mudou. O jogo muda, né? Vamos vir aqui com o Orion. Que é esse personagem aqui. Eu quero você, Ajax. Cadê você, Ajax? Ah, ele tá aqui embaixo, ó. O Ajax é um covarde, né? Ele não vai mais atacar a gente de perto. Ele vai usar estratégias de guerrilha agora. Vamos tirar a moral dessa cidade aqui. Pronto. Missão épica do agente. Ele se retira. Vamos destruir Atenas agora, né? Vamos ganhar 11 mil de bronze. A moral dos caras tá tudo aferrada, por causa do debuff que a gente deu. Talvez... Deixa eu ver aqui. Talvez vale a pena lutar com eles no campo de batalha. Ah lá. Jaula dourada. Menos moral. Menos ira gerada em batalha. Menos alcance. Rapaz. Batalha noturna. Nossa, batalha noturna acaba com eles, cara. Vamos fazer uma batalha noturna? Vamos invadir as muralhas desse negócio? E vamos destruir... Dá pra auto-resolver, mas não vale a pena. Eu vou tentar quebrar o portão com os gigantes. Talvez funcione. Ou eu só subo a muralha e ignoro tudo, o cerco. Vamos lá. E vamos lá. Eu acho que meus arqueiros ganham na troca. Fácil, fácil. Esses personagens aqui, os medjai e os demais, eu acho que é uma boa subir aqui. Nessa parte aqui da muralha. Vamos vir aqui com os meus agaeiros e os medjai. Eu acho que eu consigo tentar capturar o portão e fazer um estrago aqui. Eu vou fazer aquelas estratégias meio... Absurda aqui, mas eu acho que dá pra fazer uma estratégia maneira. Vamos vir aqui. Como nossos arqueiros estão nível alto, a gente ganha dos caras na troca aqui. Nossas escadas já chegaram aqui. Eu acho que dá pra subir aqui e matar esses caras aqui. Lanceiro com escudo. Zagaiiro. Oh, peraí. Peraí. Putz, agora já era. Os caras já subiram aqui. Vamos vir todo mundo pra cá. Enquanto isso, o medjai mata esses caras aqui. Caramba, as flechas pegam tudo aqui, né? Vai dar mais ou menos certo isso. Vamos vincar pra frente com o exército. A gente tá gastando uma munição aqui, mas acho que vai... Mas acho que a gente vai conseguir. Os medjai estão ganhando a troca aqui. Os medjai estão ganhando a troca. Essa torre aqui é nossa. Beleza, ganhamos aqui. Agora derrota aqui. Cara, os medjai são muito fortes, cara. Você tá maluco? Os caras são ignorância pura. Vamos bater no portão aqui. Vamos colocar nossos lanceiros pra subir aqui. Vamos colocar o espartano pra subir desse lado aqui. Tamo conseguindo. Vamos lá, medjai. Caramba, os medjai botaram todo mundo pra correr. Todo mundo pra correr. Não sobrou um aqui. Ativa aqui a parada de moral dos soldados. Pronto. Anseio de líder. Eles não fogem mais da batalha agora. Vamos lá, medjais. Eu sabia que o uso do medjai devia ser um uso desse, né? Não tem como não jogar de medjai e não usar eles meio... Meio... Meio stealth, né? Vou dizer que batalha noturna é uma parada interessante. Eu acho que eu vou mirar lá dentro, cara. Ou deixa atirar. Acho que deixa atirar é melhor. Vem pra cá todo mundo. Maluco, os medjais são muito foda. Bota pra correr aqui também. Ei, chegou os marinheiros de salamina. Vamos lá. Pronto. Deus sanguinário. Buffei todo mundo aqui. Com o bônus de Ares. Mas eu acho que eu vou perder. Eu ter buffado faz com que os medjais percam agora. Puts, os medjais vão perder aqui. O bônus, o Deus sanguinário, valeu mais a pena pros meus... Ih! Um, dois, três, botão... Perdemos a unidade de medjais. Eles vão morrer aqui. Mas não tem problema. Não tem problema. Os medjais lutaram bem. Lutaram ultra bem. Vou mandar a carruagem lá pra dentro. Vamos entrar com o general aqui. Vamos entrar aqui. Os medjais morreram. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos correr pra gente não morrer aqui. Depois a gente recruta os medjais novamente. Valeu a pena. A gente sacrificou uma unidade pra tomar toda uma região dos caras ali e segurar ela pra gente. Valeu a pena. Vamos descer aqui. Com os espartanos. Espartanos. Esses os guerjais foram roubados. Aú, 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 aú. Aqui a gente tá ferrado. Não tem o que fazer. Nem tentar correr vale a pena aqui. Vou tentar mandar esses carinhas pra cá, mas não vale a pena. Eu subi aqui como, maluco? Vamos lá. Por que que tem arqueiro bugado aqui, cara? Droga. O portão tá indo e voltando. A gente não tá conseguindo capturar o portão. Desce pra cá. Aristia tá ativado. Tá matando todo mundo. Desçam, espartanos. Desçam. Vocês venham aqui ajudar. Por que tem arqueiro em cima do muro, cara? Eu nunca vou entender esse jogo. Vem pra cá, todo mundo entra. Meu amigo, arqueiro em cima do muro. É brincadeira. Não, os arqueiros no muro estão de palhaçada. Vão mirar aqui. Vão dar umas flechadas nesse cara aqui. Vão ativar o bônus aqui. Pra ver se a gente mata o cara. Ah, não adianta. Tipo, vai morrer todo mundo. Cercaram a gente aqui, ó. Os nossos soldados estão cercados aqui. Vai morrer todo mundo. Tentamos, né? Vamos finalizar os caras aqui. Ou a gente sobe aqui. Vamos subir aqui com os nossos agaieiros. Que eles correm mais do que o resto do exército. Mano, carruagem tá fazendo o que aqui, cara? Que isso? Olha isso, galera. Olha o auto-tef desse jogo. Como é que é maravilhoso. Eu mandei a carruagem entrar. E ela não entrou. Aí ela, do nada, apareceu aqui. Ih, que troço estranho, cara. Que bagulho estranho, velho. É tipo os arqueiros sem munição aqui em cima, tá ligado? Vem todo mundo pra cá, nojento. Boa, aqui a gente conseguiu. Por algum motivo tem um arqueiro aqui em cima. Eu quero que ele desça. O arqueiro não quer descer. Eu acho que eu derrubei o herói inimigo com umas flechadinhas. Vamos vir aqui pra frente. Vamos vir aqui, vamos vir aqui, vamos vir aqui. A carruagem, eu não sei se a gente vai conseguir fazer um estrago. Mas tem que controlar ela aqui. Vamos lá, espartanos. Mata todo mundo aqui. Esses caras vão lutar até morrer. A gente vai acabar com eles. Acho que o que mais me ajudou aqui nessa batalha noturna... Foram os medjai mesmo. Porque de resto não fez tanta diferença a batalha noturna, não. Vamos vir aqui pra frente, vamos vir aqui, vamos vir aqui. Junta todo mundo aqui. Fica aqui. Vem todo mundo pra cá, pra frente da rua aqui. Esse cara aqui, mano. Vou mandar essa carruagem embora, que ela não tá atropelando ninguém. Tá todo mundo muito longe pra ela fazer alguma coisa. Vem pra cá vocês. Eu acho que dá pra gente usar a carruagem agora pra atropelar aqui. Foi um erro usar o bônus deus sanguinário. Foi um erro tremendo. Porque eu dei mais moral pros outros e prejudiquei o meu exército. Vamos atacar aqui. Beleza. A gente já já vai tomar o ponto da vitória do inimigo ali. Esses caras são cansados? Eles são mortos-vivos, eles não deviam cansar. Ou é implicância minha com o jogo? Os caras mortos-vivos não deviam cansar. É o que eu acho. Morto-vivo devia ser incansável. Tá todo mundo fugindo aqui. A gente tá ganhando aqui. Esse lado aqui é nosso. Vamos vir aqui com as carruagens. Vamos atropelar todo mundo que tá correndo aqui. Ó, jogaram uma água na gente aqui. Eu acho que erraram a maior parte da onda na gente aqui. Vamos atropelar todo mundo aqui. Os caras estão dominando aqui. Eles estão, eles estão tudo morrendo. Corre aí vocês aí, vê se vocês conseguem sobreviver. Ah, a carruagem não entra, cara. Ela quase... Aí, passou, mais ou menos. Continua a carruagem, continua a carruagem. Continua a carruagem. Vem pra cá. Vem pra cá você. Esse espartano aqui, acho que eu vou mandar subir aqui. Melhor coisa. Melhor coisa que a gente faz é mandar subir aqui. Perdemos umas unidades, mas nada que vai nos prejudicar tanto assim. Atropelamos os espadachins aqui. Não fica parado, não fica parado, não fica parado. Carruagem, perfeito. Matamos um montão de marinheiro aqui, cara. Um montão de marinheiro. Vamos pra cá. Vamos pegar o caminho aqui. Vamos vir direto pra cá. A gente tá meio cansado, ofegante, né? Mas acho que não tem problema, não. Vamos mirar aqui. Pra dar aquele charge. Vamos mirar nos lanceiros jovens ali, agora que a gente atravessou. No que botar pra correr já era aqui. Aê, pronto. Olha a diferença, cara. Os lanceiros não aguentam o charge de carruagem na cara. Eles não tem armadura nenhuma pra aguentar. Pronto. Atropela aqui agora por trás. GG, maluco. Vamos atacar esses companheiros de Ajax aqui, que são gigantes, né? Ataca aqui de novo com a carruagem. Maluco, que arregaço. Vamos vim aqui. Olha isso. Carruagem brilhante. O perfeito uso da carruagem aqui. Morreu um montão de cara aqui, maluco. Arregaço. Aê. Encerrar. Perdemos apenas duas unidades. Um Zagareiro e um Medjay. Não tem problema. O Medjay foi MVP. Vamos lá. Mais um povoado inimigo devastado. O que eu vou colocar no lugar pra substituir o Medjay que foi falecido aqui? Acho que eu posso recrutar mais um Arqueiro, não posso? Deixa eu pensar. Esse aqui é um protótipo de Medjay, né? Esse lanceirinho fraquinho. Vamos vim aqui. Servo do Faraó. Memphis. Maguedo. Olha. Posso chamar reforços daqui. O certo seria o Medjay mesmo. Vamos recrutar aqui? Vamos recrutar no lugar do Medjay um Zagareiro, obviamente, né? E vamos recrutar um maluco do porrete aqui. Pronto. No lugar do Medjay a gente recruta um maluco do porrete aqui. Do cajado. É um Medjay low budget. Medjay de baixo orçamento. Vamos pegar esse bônus aqui. Que eu ganho armadura pra todo mundo. E vamos descansar um pouco. Cadê o... Cadê os caras? Sumiram, né? Beleza. Esse território é meu. E aí, Menon? Os inimigos vazaram daqui também. Não ficou ninguém, cara. Não ficou um. Vamos correr pra cá. Eu vou vir a pé pelo chão. Eu não vou pela água. Porque pela água eu posso ter chance de não conseguir recrutar tropas no caminho. Talvez eu troque esse arqueiro aqui por um arqueiro Wawat. Mas acho que eu não vou fazer isso, não. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer. Vamos manter o exército do jeito que tá. Se não... Se trocar, dá merda. Tem a chance de dar merda, né? Deixa do jeito que tá que a gente tá ganhando. Eu poderia mandar o Cerbero na frente. Pra ele coletar almas, né? Eu vou fazer isso no próximo turno. Perdi culto com Artemis. Não tem problema. Tentaram sabotar o Orion aqui. Fracal... Olha isso aqui, cara. Uma Hidra. Maluco, tem como matar Hidra? Emboscada súbita. Deixa eu ver. Tem como ferir um personagem inimigo. Vamos ferir o irmão do... Vamos ferir o Teucro? Que é o irmão do Ajax aqui? Pronto. Ferimos o Teucro. O exército do Teucro ficou sem gente agora. Maluco. Cara, tem uma Hidra aqui, doido. Você tá maluco? Olha o tamanho do bicho, cara. Vamos destruir Maratona. Caraca, que bicho forte. Uai, eu vou perder umas unidades aqui. Não é possível, né? Se eu for pra cima, eu vou perder meus arqueiros e desagareiros, né? Então... Estrategista. Eu vou fazer vocês virem pra fora. Eu vou fazer eles virem pra fora pra eu ter que... Pra eu ter que brigar com eles. Batalha noturna. Vamos lá. Não vale a pena, não. E vamos lá. Eles vão vir por aqui. Vamos esperar eles aqui. Dá aquela apavorada aqui. Vamos vir pra esse lado aqui com os gigantes. Carruagens. Eu tinha um preconceito com carruagens, mas eu tenho que dizer... Eu tô começando a gostar mais delas agora. Nessa campanha aqui do Egito. Da Etiópia, né? E elas estão muito legais. O motivo de eu não gostar muito de carruagem é que isso torna a batalha... É... Chata. Porque elas não são tão rápidas. Aí eu sou obrigado a... A controlar elas melhor. Vamos lá, meus arqueiros. Os arqueiros são tão fortes aqui que eles só vão matar os caras. Não vai sobrar nada aqui. Olha isso. Nossa, os arqueiros são mil vezes mais fortes do que os inimigos. Não tem condições, tá ligado? Vamos matar os arqueiros inimigos com a carruagem aqui. Enquanto eu miro no nosso general inimigo com o meu personagem. Vamos ver o dano que vai dar? Não acerta. Não acerta o cara. Vamos chargar aqui com os espartanos. Vamos lá. Nossa. Olha os gigantes. Olha os gigantes, maluco. Toma. Esses lanceiros insulares, eles não são fortes. Eles são bem fracos. Eu tô matando ou não aquele cara lá? Vamos vir mais aqui pra frente. Vamos vir aqui com a carruagem. Os espartanos já ganharam a troca. Caramba, é insano, cara. A definição de insanidade. Já correu todo mundo aqui, mano. Já ganhamos aqui. A gente já ganhou isso aqui, maluco. Vamos mirar naquele cara ali. Vitória da carruagem. Vitória do exército aqui, velho. Nem gastamos nadas. Será que dá pra derrubar aquele cara ali com o meu general? Vamos ver. Uma flechada nas costas. Será que mata? Ai. Uma flechadinha, maluco. Um só. Não vai matar. Não pega. Quer dizer, não pega. Quase matou. Ha, 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 ha. Não gastamos nossos preciosos soldadinhos. Eles estão bem de vida. Isso aqui eu já peguei, né? Vamos pegar, devastar e matar. Beleza, beleza. Ganhamos um bônus interessante aqui. Recarga de habilidade. Dispara em movimento. Vou pegar velocidade pra esse cara aqui. Depois de mim, irmãs. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui com o upgrade. Tá tudo nível 5, né? Talvez eu pegue isso aqui. Pergaminho do saber egípcio. Talvez fosse bom pegar isso aqui. Ou conselho... Tutor veterano. Isso aqui talvez fosse bom. Isso aqui talvez seja bom. Deixa eu recrutar um seguidor aqui. Um agente, no caso. Não dá pra recrutar ninguém, não. Droga. Talvez tenha um limite, obviamente, né? Vamos lá, Cerbero. Vamos pegar almas. Com o Cerbero aqui. Vamos pegar almas na cidade de Glah. Vamos ir devagar aqui. Como é que tá a questão do... De errar. Já daqui a dois turnos eu posso recrutar mediais novamente. Deixa eu ver... Los Prediositos. Tá tudo bem aqui. Dá pra recrutar um seguidor aqui? Não dá pra recrutar nenhum seguidor. Por enquanto. Eu queria... Caramba, peraí. Quem é esse cara aqui? Tutmose. Tem uns egípcios aqui pra gente recrutar. Que seria interessante. Digimon, o nome do cara. Seria bom recrutar uns líderes aqui, né? Uns líderes aqui pra fazer parte de uma terceira horda, talvez. Uma horda mais fraquinha pra saquear. Deixa eu ver... Vamos recrutar aqui. Não vou recrutar, mas Arqueiro. Eu vou recrutar esse maluco aqui. Combatente ou Aniquilador. Vamos lá. Ou Digimon. Vamos recrutar o Digimon. O nome do cara é Digimon, velho. O nome do cara é Digimon, galera. Ah, por que, jogo? Por que faz isso comigo? Vamos lá. Memphis. Deixa eu ver qual que seria melhor. Na pata. Vamos começar com o basicão. Digimon. Na pata pra você, Digimon. Você vai recrutar só as unidades básicas, Digimon. Você, você. Você, você. Deixa eu ver... Eu não sei se eu dou Arqueiro pro Digimon. Vamos dar Arqueiro Etíope pra ele. Você vai começar com as unidades fraquinhas, Digimon. Carruagem. Vamos dar uma carruagem pra ele? Pronto. A carruagem vai ser o ponto alto da vida do Digimon. Digimon, cara. O nome do cara é Digimon, velho. Digimon. Eu sou o Digimon da Etiópia. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos passar o turno. No próximo turno, a gente destrói essa cidade aqui. Sarpedão? Pera aí. Sarpedão declarou guerra contra a gente? Ah, ele declarou guerra contra a Dardânia? Pera aí. Não entendi. Sarpedão declarou guerra contra a gente. Ele não era meu amigo? Caramba! Fui traído. Beleza. Nível de culto com a Ary subiu. Oração do pavor funcionou no carinha ali. Complicado essas orações, né? Essas habilidades de... De agente é complicado. 15. A cidade de Toricos. Tem um pessoal aqui. Ah, deixa eu ver. Nossa Senhora, mano. Nossa Senhora. A cidade de Glá é muito forte, cara. Só tem gente ignorante. Vamos enfraquecer aqui com coleta de almas. Pronto. Deixa eu ver quantas almas a gente ganhou. Caramba, a gente tá com 400 almas. Ganhou bastante, não ganhou? Você tá louco? Ganhou alma pra caramba. Deixa eu ver quem eu posso recrutar aqui. Talvez eu deva recrutar uns gigantes. Um gigantes aqui pra fazer parte do exército. Exército, exército. Ou eu devo recrutar lanceiro pra aguentar a linha de frente. Vamos lá. Recrutar dois lanceiros espiritual. Vamos lá, Digimon. Digimon digitais. Vem pra cá, Digimon. Pra tomar a cidade de Tisbé. E o que eu posso fazer aqui, mano? A horda do Digimon é muito fraquinha. Vamos lá, Digimon. Pega isso aqui pra você. Não, pega crescimento pra você. Pega tudo que for básico. Pronto. Tudo que for básico, ele tem aqui. Beleza. Eu vou pegar mais buff pra ele, cara. Além desse buff aqui. Deixa eu ver. Assassino egípcio vai me ajudar. Ao chegar em povoado menor, obriga o inimigo a sair. Isso vai ajudar bastante. Menos resistência a cerco. Menos chance dos agentes contra a nossa facção. Mais alcance de movimento. Moral. Eu acho que isso é a única coisa que vai ser útil. Mais moral. Menos parada de... De debuff. É a única coisa que vai ajudar, gente. O resto eu não sei se vai ajudar. Vamos fazer uma atitude emboscada aqui. A gente tirou vida desses caras aqui, porque eu não tô vendo. Vamos circundar eles com o nosso... O personagem aqui. Me parece que a coleta de almas só causou dano na guarnição. Não causou dano no exército inimigo. Vamos fazer eles passarem fome. Se eles não atacarem a gente no próximo turno, eu volto com o cachorro pro exército. Vermutas inspiradas, né? Eu posso também deixar você falar. Ah, vamos lá. Vamos fazer um acordo com esse cara aqui. Tenho bronze pra caramba, não precisa me preocupar. Olha! Será que eu vou ter dificuldade aqui? Será que vai ser difícil lutar contra esses caras aqui? Vamos tentar lutar com eles. Forçar eles a nos enfrentar no campo de batalha. Eu não quero perder minhas unidades, cara. Amigo, me enfrenta no campo de batalha. Vamos lá. Aê, vamos lá. Caramba, olha isso. Todo mundo ao mesmo tempo contra a gente. Isso é o que eu chamo de... Isso é o que eu chamo de covardes. Ao mesmo tempo espertos, né? Covardia e esperteza caminham lado a lado. Covardia e esperteza caminham lado a lado. Vamos vir pra cá. Vamos mirar no cara com o nosso personagem aqui. A melhor coisa que a gente faz... Bota os gigantes aqui. Outro gigante aqui. Vou matar todo mundo com flechada aqui. Os caras não tankam uma flechada do meu personagem. Você tá louco? Pronto, bufa aqui. Esse cara aqui vai morrer rápido. Ele vai vir pra cima da gente. Ele vai... Ele vai perecer muito rápido. Ele não vai aguentar, não. Aqui a gente vem pra cá. Se posiciona. Estão matando esse cara aqui. Nossa, as flechadas estão arregaçando ele. Ele tá perdendo, tipo, metade da vida. A cada tiro que ele toma. Vem pra cá, pra trás. Vem pra cá. Bota os espadachins aqui. A carruagem parou de andar por algum motivo que eu não sei. Continuem, carruagens. Continuem, carruagens. Tá indo, 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 tá indo. Boa, conseguimos. Agora faz a curva aqui. Beleza. Charge aqui. Vamos vir aqui com esses caras aqui pra atacar a lança. Vamos vir aqui com os caras aqui pra proteger o nosso... General. Carruagens estão atropelando todo mundo aqui. Não tá sobrando ninguém. Eu tenho que tomar muito cuidado pra não passar nas plantas. Olha isso aqui, mano. Só tiro nas costas aqui. Vamos ir pra cima dos caras ali. Meu irmão. Eu não sei se esse porreteirozinho vale a pena aqui pra lutar. Vamos vir aqui. Vamos lutar. Vamos tentar acertar o maluco ali com o nosso... Arqueiro aqui. Vamos lá, bufa. Mete a aristia aqui. Pronto. Conseguimos. Vamos atacar aqui. Quem sobrou aqui. Entramos nas árvores sem querer. O herói inimigo sofreu um ferimento. A gente conseguiu cambalear o maluco. Acontece de vez em quando. Boa. Conseguimos tacar uma saraivada fodida aqui. Tá morrendo aqui. Tá morrendo aqui. Vitória, nossa. GG, man. Vamos lá, carruagens. Vamos passar com as carruagens aqui. Mandem eles pra Osiris. Send them to Osiris. As flechadas tão pegando aqui. Vamos quebrar esses malucos na porrada aqui. Boa. Tá morrendo aqui. Ficou agarrado na carruagem e morreu. Não conseguiu correr, morreu. Ou ele vai tomar uma flechada que vai arregaçar ele ou ele vai... Correu. Ha, 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 ha. Beleza. Perfeito, maluco. Acho que não tem mais por que usar as carruagens aqui, não. Aê. Aos poucos, a gente vai gastando poucas unidades, né? A carruagem tá nível 7, upada. Vamos lá, Devasta. E a gente tá destruindo a facção do Ajax. Salamina, que é a nossa facção rival, ela tá sendo destruída. Só que tem uma parada, né? Eu tenho que ir pra capital deles, é o único jeito. É, eu tenho que vir pra capital deles e destruir eles. Senão eu simplesmente não consigo acabar com essa... Essa treta aqui. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. A gente se vê no próximo episódio de Total War Troy. Onde eu vou estar invadindo a cidade de Glah, destruindo o Tisbeth. E provavelmente marchando pra quebrar Salamina na porrada. Pra eles deixarem de ser nossos rivais, né? Eu tenho que destruir o Ajax em batalha pra ele deixar de ser meu rival. E... Fui!